Eu sou uma boa menina Eu sou uma boa menina Um bom menino eu sou Quisera ser como o Sansão E eu como era o Esté Quisera ser como o Sansão E eu como era o Esté O Esté era bom e fiel O Esté era forte e valente O Esté era bom e fiel O Esté era forte e valente Quisera ser como o Sansão E eu como Erister Quisera ser como 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 Sansão E eu como Erister Obrigado.